Boa rapaziada, Nandang Nego se trazendo mais um replay pra vocês Jogando aqui Fall Guys Mobile É... é um jogo muito bala rapaziada Já se inscreva no canal, bora pra partida Então... vamos jogar, vamos jogar Se pegar carregar aqui, vamos ver com quem nós vai cair rapaziada O joguinho vai esclarecer, mano Pensa no jogo que esclarecer, rapaziada Aí, ó Joguinho maluco Um, dois, três, ó Só louco, só louco nesse jogo, só louco É claro Uh, já capotou já Eita, eita Não, sai daqui Eita, 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 eita Eita, porra Vamos conseguir Não Nossa, o mano já saiu rodando, já Deu 360 flip Não, 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 não pode perder, não Nossa, olha a acampada pulando Vamos, 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 vamos Ufa, a Nath conseguiu se classificar Ainda bem Rapaziada, passando na primeira etapa Agora Agora Só restou 16 jogadores, hein Vamos ver qual que vai ser a próxima fase, rapaziada Vamos, vamos O jogo difícil da PESH, mano Pensa no jogo que dá esse O jogo que dá esse Vamos Ó, ó, bagulho louco, bagulho louco Hardcore Hardcore, caralho Tenso, tenso, tenso Vamboy, vamboy Eita, eita Nossa, nossa Cê é louco, já levei uma na testa já pra ficar esperto Vambora Vamos, 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 vamos A gente tem que se classificar, rapaziada Vai Olha lá o meu Ah, não, o meu cara Parou de correr Ué, acho que ele parou de correr Errou Não 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 Que bosta Não Vai Vai, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir Não, a gente foi eliminado Que bosta, a gente foi eliminado Viu, rapaziada Esse jogo me causa estresse Esse jogo aqui é pra passar raiva, mano Vai, vamos de novo, vai Será que a gente consegue agora? Não sei Será que a gente consegue? Vamos mais uma partida, rapaziada Bora, culpado Ajuda o maluco, tá doente Vamos, 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 vamos que ele vai ganhar 32 jogadores, rapaziada Vamos Esse jogo aqui é muito difícil Tem na Play Store pra quem quiser jogar Pra quem quiser, né Passar um estresse junto comigo Quiser jogar junto comigo, ó Tem na Play Store, rapaziada Vai lá Abaixa, de graça 100% gratuito Foi a diversão esse jogo aqui Ó, ó, ó Bagulho louco, bagulho louco Sai pra lá, maldito miserável O miserável é um gênio Eita Nossa, né Já caiu rodando já Já foi pro chão Nossa, nossa, nossa Nossa Vai Já é Não vamos conseguir Olha o Nandão Games Falhando na missão Bora, bora, bora Que nós conseguimos sim Vai Vai Conseguimos, conseguimos, conseguimos Vamos, 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 vamos Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai ser, vai ser, vai ser Vai ser que não vai dar tempo O que, mano? Agora não vai dar tempo mesmo Vai, vai Ah, velho Perdemos de primeira Que bosta Que lixo Partiu, rapaziada Mais uma tentativa aqui Tá bom, tá bom Nossa terceira tentativa E dessa vez nós vamos Conseguir, rapaziada Sem falhar Vamos, boy Vamos, boy Que hoje eu tô nervoso Hoje eu comi bastante Pra conseguir Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Carregando o jogo Vamos, 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 boy Vamos que hoje não tem Cê é louco Nossa, é É essa fase É a fase do cão, mano É a fase do Do senhor Puta que uma merda, mano É uma fase chata, ó Deslizando Nossa Ó, o cara me jogou pra fora Eita, eita, eita Vai capotar Eita, eita, eita Ah, não Não vai jogar a gente lá embaixo não, filho Fimando vacilão Cê viu a bola de neve Dá um pau Batou na gente Eita Apareceu Vai sair rodando Vai sair rolando ali Iupi Vamos, vamos, vamos Conseguir, vamos conseguir Vamos, vamos E é isso Conseguimos Conseguimos É mesmo, é Passamos Passamos a primeira Parte da classificação Finalmente Depois de duas tentativas Conseguimos passar Ufa Vamos, vamos Vamos, falei Falei que hoje tem Hoje não é que consegue Hoje o pai tá on Vamos Vamos Suave, passamos Desperar Começar essa partida Que demora O jogo deu um lag ali Vamos, vamos Vamos que nós vai ganhar em primeiro lugar Ah O que tem que fazer Nesse daqui Bugou O objetivo é não cair E se eu derrubar esse cara? Volgante Vai cara Ai Faz que eu me mato Nossa, mano A morte passou entre meus olhos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Seu cachorro Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pra onde eu vou? Não sei Pra onde eu vou? Vou ali onde o cara tá, mano Ah não E morreu Eu me matei Que bosta Como que eu caí na água Que lixo, velho Ó o outro, mano Ó os caras Um tentando empurrar o outro Ó Olha aí Que pilantra Ó, ó Ó Que pilantra, velho Tentando derrubar o cara Ó, ó, ó Devagarzinho, devagarzinho Tentando derrubar o outro Vambora, vambora Vamos embora Partiu Vamos aqui Quarta tentativa Dessa vez nós passamos Da segunda etapa também Vamos, vamos Nós tá evoluindo Nós tá evoluindo Nós estamos evoluindo Aham Sim Vamos Ó, nós evoluiu bastante Nós conseguimos passar Da primeira etapa Finalmente Eita Nunca joga nesse mapa aqui não Seria louco O mapa é difícil Só vamos pular Escorregada em barriga Falou pra vocês Falou pra vocês Falou pra vocês Rapaziada Falou pra vocês Tô indo embora Tô indo embora Falou pra vocês Vai, 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 vai Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não deu tempo Vamos, vamos, vamos Ixi 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 Ó, ó, ó Negada Ó, negada Ó, negada Colando em mim Nossa, levei uma martelada Nossa, meu cara Saiu rolando Vambora, vambora Estamos quase conseguindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ui Consegui Passamos Uh, fomos o segundo Classificado Rapaziada Quase que nós leva Quase que nós morre Quase, quase, quase Vocês viram? Levei uma martelada No pote Sai voando ali Sei louco 500 mil negros Em um lugar só Não dá certo não, véi Vamos, segunda etapa, hein Segunda etapa A gente tem que passar Vamos Carregando Carregando Que demora Vamos embora, mano Vamos, mano Não quero perder esse pique Que eu tô, não De ganhar Tô jogando bem pra caramba, mano Vocês demora demais Aí eu perco o pique Pra ganhar mais uma Eita Mapa louco Mapa maluco, véi Vambora, vambora Iupi Eita, 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 eita Não vou bater não Eita, meu Deus do céu Nós saiu rolando ali Capotando Nós capotou Mas nós tá de pé Eita 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 Como assim Como assim Como assim Como assim Como assim Como assim Vocês viram Vocês viram aquilo Bugou, mano Ó o bug Eita, eita Ó bugando tudo Vamos, vamos, vamos Tá quase na final, véi Tá quase na final Não Não A gente vai ser classificado sim Vamos Não Ela não foi classificada na final Ah Se fudeu Ah não, velho Por dois A gente não passa Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o like Se vocês gostou Deixa o like E é isso Falou pra vocês Tchau 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 Tchau